E a nossa próxima visita é lá no Barretos Country Termas Park, que fica, claro, obviamente, na cidade de Barretos. Um parque sensacional com 40 atividades diferentes para toda a família. E nós estivemos lá para ver um pouquinho do carnaval. Acompanhem! Domingo de carnaval acontecendo aqui no Barretos Country. Olha só que delícia! Eu estou aqui com a Felícia, que é coordenadora de recriação. Felícia, que turma animada, né? Olha, está demais! O carnaval está fantástico! Malu, você está vendo, você está vivenciando. E assim, a ideia nossa é que as pessoas venham para cá e aproveitar o carnaval, só que o nosso carnaval dura o ano inteiro. Por o ano inteiro. O ano inteiro tem regração, o ano inteiro tem brincadeira para adulto e criança? Todos os dias, independente se tiver quarta e quinta, que são os dias que a gente só meio parque aberto, a gente tem atividade acontecendo para adultos, para crianças, para adolescentes, de 0 a 100 anos, para quem quiser o carnaval, é o ano inteiro. Bom, Felícia, e além das atividades que vocês criam e vocês fazem com o pessoal, ainda tem os brinquedos, né? A gente ainda tem os tobogos, a gente tem os lazeres opcionais, que é a tirolês, o ice bar, o arvorismo. Então tem muita coisa, só não faz aqui, Malu, quem não está afim de fazer nada, porque a atividade a gente tem. A gente preparou no carnaval uma matinê infantil que acontece amanhã para toda a galera do parque. Hoje acontece para os nossos clientes que estão hospedados também o Baile à Fantasia, com o concurso da fantasia. Então a gente tem muita coisa acontecendo nesse carnaval e já está recheada de muita festa. Bom, a pessoa pode vir e passar o dia, pode vir de qualquer lugar e passar o dia no parque ou se hospedar? Pode vir e passar o dia, se hospedar, vai ter o mesmo tipo de atividades. Entrou no parque, é tudo igual? Acabou, é só alegria, aqui é o lugar de gente ser feliz. Então, gente, vem para o BC, né? Vem para o BC, porque o lugar de ser feliz é aqui. Viu só que delícia, você viu que parque lindo, que animado. O ano inteirinho, assim, essa animação e só o ano inteiro. E você quer vir aqui com a sua família? Nós vamos sortear cinco passaportes família que dão direito a dois adultos e duas crianças até 10 anos lá no nosso Instagram, arroba maluvisita. Acesse aí agora e participa e vem para o BC você também. Programa Malu Visita Oferecimento Barretos Country Thermas Park Nesse verão, vem para o BC ou entra na fila Cirurgião Dentista Dr. Adriana Iglesias Odontologia Digital Implante Sem Dor Tamareira Fábrica Bar Seja bem-vindo ao nosso Oasis Cervejeiro em Rio Preto e Hotel Fazenda Foz do Marinheiro O paraíso é aqui!